O desenvolvimento em curso, a implantação e avaliação das bibliotecas escolares em Portugal durante os últimos 20 anos, é consistente com as recomendações apresentadas em 2015 pelas IFLA School Libraries Guidelines. Três documentos, Aprender com a Biblioteca Escolar de 2012, Quadro Estratégico da RBE para 2014-2020 e o Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares de 2014-2017, estabelecem uma política de desenvolvimento e consolidação das bibliotecas escolares e do seu trabalho em prol da aprendizagem, do sucesso educativo e da promoção das literacias. RBE, um exemplo de rede de sucesso. Uma rede bem-sucedida não é uma comunicação num único sentido. Numa rede, é suposto que os intervenientes deem e recebam, para que se estabeleça um processo de reciprocidade. Cada participante na rede é um recurso para outros participantes. O nível de reciprocidade é um elemento essencial dos fatores de sucesso de uma rede. A história dos primeiros 20 anos da RBE confirma que, para lá do investimento financeiro, as redes são feitas de pessoas e para pessoas. As palavras-chave para redes de sucesso são Entregue, donate, confiança, trust e liderança, leadership.